Polêmica! Deixei a Páscoa passar, todo mundo encheu o busto de chocolate, aê! Certo? Adocicaram a vida, agora vamos pra polêmica, meu irmão! Como é que Zoro... a gente tá com saudade de Zoro, né? Eita, eu tô com saudade dele! A galera não acredita, não. Tem essa polaridade, né? Tá tudo polarizado hoje em dia, né? É um absurdo. Eu amo Zoro, talvez mais do que vários fãs de Zoro. E olha, como o Zoro reagiria aos acontecimentos de Holy Cake? Como ele reagiria ao Sanji em Holy Cake? É isso que discutiremos aqui. Já dei minha opinião no Twitter, irei desenvolvê-la nesse vídeo. E o próprio Twitter, nas conversinhas que eu tive ontem, os postes que eu fiz ontem lá, me inspirou para trazer esse vídeo pra vocês. Vamos debater? Já vou dizendo que quero saber a opinião de vocês, viu? Então vamos embora! Produção do Rodo da Vinheta Me segue no Instagram, me segue no Twitter, afinal... Olha como é importante me seguir nessas redes. Mas essa discussão, esse vídeo foi criado por causa de uma discussão no Twitter. É, por causa de um tweet, meu. Então me sigam, galera. A gente vai enriquecendo as coisas através das outras redes sociais que complementam o All Blue. Belezinha? Já somos mais de quase 6 mil no Twitter, mais de 12 mil no Instagram. Eu conto com vocês, vem comigo. Ó, então vamos lá. Questão polêmica aqui. Como o Zoro reagiria ao Sanji em Holy Kick? Eu vou falar logo um negócio. Essa pergunta me deixa triste com o fandom. Porque parece que o fandom não conhece a essência da obra. E mais, não conhece a essência do Zoro. Como assim? Esse temor pelo Zoro. Galera, vamos lá. Vamos lá destrinchar tudinho. Queria até fazer um comparativo aqui. E comparar qual seria a postura que vimos acontecer em Holy Kick que seria a mais próxima que o Zoro tomaria se estivesse presente no arco. Mas vamos primeiro, né, contextualizar. O que é que aconteceu? Muita gente viu, muita gente sofreu. Eu sofri, eu chorei. No mangá, no anime. Com o Sanji vs Rufi. Foi um capítulo bastante emocionante. Um dos mais emocionantes do One Piece. E uma das lutas mais incríveis. Porque ela foi uma luta em que um dos lados não reagiu. O Rufi. E ele não reagiu porque ele entendeu os sentimentos de Sanji. Que o Sanji tava sofrendo mais. Com aquilo tudo. E o Sanji foi lá e espancou seu capitão. Foi por esses mesmos motivos que o Sanji não quis voltar pro bando. Porque ele reconheceu que espancou seu capitão. Mas as circunstâncias são diferentes de um outro acontecimento. Rufi vs Usopp em Walter 7. E são esses dois acontecimentos. Rufi vs Sanji e Rufi vs Usopp. Que eu queria comparar pra vocês aqui. E a gente chegar num veredito. Beleza? Apesar de estar dando um veredito aqui. Quero muito saber a opinião de vocês nos comentários. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro de Rufi vs Usopp. O que é que aconteceu? Tudo girou em torno do Gong Meri. O Gong Meri já tava bastante danificado. Por causa das viagens. Ele era um navio que foi presenteado pelo Meri. Que era o mordomo mais fiel. Da Kaia. Certo? Então... Através das viagens. Principalmente na Knock Up Stream. Indo pra Skypack e tal. Houveram muitos danos aí no Meri. E... O diagnóstico dos carpinteiros de Walter 7 foi... Precisa trocar o navio. A gente sabe que o Rufi é muito impulsivo. Mas ele é maduro quando ele escuta pessoas mais sábias. E ora. O Rufi agiu como um excelente capitão. Escutando carpinteiros profissionais. Vamos lá. Trocar de navio. Não dá pra consertar o problema na quilha. Que é a coluna vertebral do navio. A gente tem que trocar. O Usopp disse. Não. Vamos consertar o navio. Esse é o Meri, Rufi. Quando o Usopp foi de encontro ao Rufi. Era um motim no navio. Um motim de uma pessoa só. Mas ainda assim um motim. O Rufi precisava resolver aquilo. Como capitão. Na porrada. E foi o que aconteceu. Qual foi a postura do Zoro diante de um motim? Observar. Quero ver a firmeza do meu capitão. Ora galera. Se o Zoro. Diante de um motim. Com a fidelidade que sabemos que ele tem para com o Rufi. Ele observou. O que vocês acham que aconteceria. Se ele estivesse presente. Observando o Rufi vs Sanji. Numa situação que não veio a partir de um motim. Vamos detalhar agora um pouco. Rufi vs Sanji. Sanji saiu do bando. Não era um motim. Os Mugiwaras estavam bem resolvidos sem o Sanji. Sanji não quis procurar briga com ninguém. Ele quis proteger o bando. Eu vou me casar. Vou viver uma vida que eu não queria. Mas é isso aí. O Rufi foi lá em questão sentimental resgatar o Sanji de volta. Por isso que ele não reagiu na luta. Porque ele entendeu os sentimentos do Sanji. Se o Zoro não reagiu contra o Sopi durante o motim. Muito menos ele reagiria contra o Sanji. Numa luta em que o Rufi está entendendo os sentimentos do Sanji. Está querendo se resolver sentimentalmente com o Sanji. Essa seria a postura do Zoro. Ele não iria ali interromper nada. Certo? Acredito muito nisso. Porque eu conheço bem o personagem Zoro. Há 900 capítulos. E entendo muito bem, modéstia à parte. A essência do One Piece. Um dos grandes elogios ao Wall Blue. É que eu tenho a essência da obra. Na maneira que eu apresento. E realmente galera. A gente tem que fazer tudo na vida com paixão. E é essa paixão que me faz entender os personagens. Nos seus trejeitos e tal. O Zoro é marrento. O Zoro é durão. A postura dele pós-timeskip ficou ainda mais durona. Certo? Mais séria. Mais sisudo. Mas ele entende os sentimentos do seu capitão. Ora galera. O Zoro é tão fiel ao Rufi. Ao ponto de se curvar perante o Mihawk. Aquele adversário em que ele quer derrotar um dia. Porque o maior sonho dele hoje em dia é fazer Rufi o rei. Uma frase tão linda dito pelo Ace. Quando foi lutar contra o Barba Negra. Eu quero fazer Barba Branca o rei. Esse é o Zoro. Ele quer fazer de Rufi o rei. Ali no meio do caminho. Vamos lucrar sendo o melhor espadachim do mundo. Mas ele é totalmente devolto ao Rufi. Ele não iria interromper aquela luta. É mais pelo Rufi. E não pelo Sanji. A rivalidade Sanji vs Zoro. Existe de uma maneira. É... Meio que levada pro gag. No mangá de One Piece. Não seria levado a níveis extremos assim. Então o Rufi foi se resolver de maneira sentimental. Se o Zoro tivesse presente. Ele ia estar de braço cruzado. Sem querer olhar pro capitão dele. Certo? Talvez ele que segurasse a Nami. Quando ela fosse tentar ali impedir o Rufi de chorar mais pelo Sanji. De gritar pelo Sanji. Certo? Porque o Zoro estaria entendendo. A Nami não entendeu muito bem a situação. Isso faz parte da personalidade dela. A Robin entenderia. Certo? Talvez o Frank não. O Sop sofreria. Mas galera. Quando vocês dizem que o Zoro retalharia o Sanji. Vocês estão até desrespeitando a essência do personagem Zoro. Vocês vão ver. Galera. O Zoro é truta. O Zoro é amigo dos Mugiwaras. Certo? Ele é amigo do Sanji. Ele é amigo do Sop. Ele é amigo do Rufi. Então. Vocês tem que encarar ele dessa maneira. A gente as vezes fica colocando esse posto mais sério no Zoro. E fica repetindo umas mentiras. Assim. O 30% do Zoro é um monte de gag. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as brincadeiras. Porque uma mentira dita mil vezes. Vira uma verdade. Isso acontece na vida. A gente vê aí com política por exemplo. E a gente viu isso no mangá de One Piece. No arco de Kuro. Certo? Clarador. O que ele fazia com a Kaia? Ele saia mentindo, mentindo, mentindo. Conseguiu ali. E ele conseguiu ser o mordomo de confiança e tal. Quando a gente fica brincando muito com o nível de poder do Zoro. É por isso que as vezes a gente desmerece comandantes de Yonkou. Ah, Smoothie é um lixo. O Zoro derrotaria facilmente o Kraka. O Zoro não derrotaria facilmente o Kraka. Muito menos derrotaria o Katakuri. Certo? A gente tem que se ligar muito nos parâmetros de poder de One Piece. Certo? De uma maneira consciente. Sabendo que as batalhas são orgânicas. Isso é. Tudo pode acontecer numa batalha. Porque os elementos, os fatores que determinam a vitória são muito aleatórios. E o Zoro, ele não tá nesse nível que todo mundo tá vendo. Então a gente tem que ter cuidado com as brincadeiras. Porque as vezes, repete tanto, repete tanto. Que ela as vezes, a brincadeira, ela se torna ali parte. A gente nem percebe. Mas ela se torna parte de um argumento da gente. Certo? Então, eu tô louco pra ver o Zoro em um ano. Eu amo esse personagem. Que nem eu amo o Chopper. A Nami. A Robin. O Brook. Certo? Por falar em Brook, eu acredito que a postura do Zoro seria mais parecida com a do Brook. O Brook não tentou impedir nada. Ele entende que o Sanji é gentil. E o Brook entende que o Rufi é determinado. Os dois precisam se resolver, velho. É isso aí. É uma coisa extra-bando. Não é motim. Não tem nada ali que tá comprometendo os Mugiwaras. Caso o Rufi decidisse isso em o Sanji. Certo? Então, vamos ter todas essas questões em mente. Todos esses parâmetros. Todas essas ideias. Pra gente trabalhar melhor os raciocínios da gente. Eu tô aqui, galera, como um paizão fazendo esse vídeo. Porque eu me preocupo muito com vocês enquanto fandom de One Piece. Que é a obra que eu mais amo. O que é que um pai fala pra um filho? Ô, filhão! Não faz isso não, filhão. Não faz isso não. Papai quer ver o melhor pra você. É isso que papai quer. Certo? Então, eu quero o melhor pra vocês. Eu quero que vocês tenham o melhor tipo de raciocínio possível. Porque vocês são o meu público. Eu quero que vocês reflitam. E a partir dessa reflexão que vocês sempre têm, e agora baseada nesse vídeo também, deixa aí nos comentários. Quero muito ler o que vocês têm a dizer. Certo? Não esqueçam. Zoro, todo mundo. Todos os Mugiwaras. Nami e tal. A galera é truta. Todo mundo é amigo ali. Não tem esse negócio de rixa suprema, não. Beleza? Me segue no Instagram. Me segue no Twitter. Porque lá mais temas podem virar vídeos. É. E... Check it out. Até a próxima. Aê, meus queridos. Nesse vídeo aqui embaixo, ó. Tu descobre como ajudar o AllBlue a evoluir. E de quebra entrar para o QG. Aquele grupo do Facebook em que eu interajo com todo mundo. E confira também um dos últimos vídeos aqui do AllBlue. Dá o play aí. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada.